Mundial Motos, hora de falar da sua moto, zero quilômetro, esta super linda moto é sua, atenção! A SH150 2017, à vista 12.990, documentação grátis, vem com SmartKey, que é o controle de acionamento da sua moto, ideles top pra você, tem freio ABS e CBS e ainda carregador 12V pra você carregar o seu celular. Tem mais, regulagem de suspensão traseira, além da SH150 2017, aqui na Mundial Motos você encontra seminovas revisadas, com garantia e licenciamento 2017 grátis, temos oficina pra você completa, linha de acessórios e muito mais. Atenção para o endereço, Avenida das Moreiras, 3419, telefone 3790 1919 ou WhatsApp 988552822. Mundial Motos, acelerando o seu sonho de liberdade! Música Música